Bebê, a gente vai pra jangada Ai, mônio, a patoca Molhou Olha lá o vídeo Eeeeee 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 Coitinho no momento com a mamãe Tá na jangada Molhou rabicó Eeeeee A jangada LGBT Bebê é com o peito Uuuu Vou colocar a patoquinha aqui Eee Olha que delícia Agora você pôs de propósito a patoquinha dela Não, Bebê, olha isso Fala sério Olha isso Fala sério Yuhuuu Ai, não acredito Ai, minha filha Tirou uma foto Nessa pose dela Fica assim, filha Ela vai me tirar foto Dá um close nessas patoquinhas Né Fala assim, gente Tá muito calor Eu tô esparecendo aqui a vida Ó, molhei o rabicó Tchau neném Tadinha Ficou na porta Que legal Sweet, sweet home Eu que bordei Bastidora, patoquinha da Angel ASMR, café do Rodrigo Deixa eu colocar Ó, fica assim E estamos curtindo A casinha acabou de chegar O sofás Eu já mostro pra vocês Tem que esperar o moço Tá pôr o sofá Sofazinho Sofazinho novo Ela tá indignada Que tem um estranho dentro de casa Cara dela, meu amor Ela tá indignada Que isso? É mais coisa pra você fazer xixi Você vai gostar Calma, filha Calma, filha Cadê? Fala assim, gente Refresquei hoje Ai, ai Calma 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 Ô, pera Você já virou Angel brava, gente? O moço Veio O moço O moço veio O moço veio O que foi? As caras e bocas do neném são hilárias Nervosinha Nervosinha Aí Uf Faz, uf Tá aguentando, moço Porque assim a gente põe assim Até porque Ela não tava pelo... Escutaram? Tá chegando a bufufa Tá chegando a bufufa Fecha a porta lá pra soltar o neném O primeiro móvel da casa nova Que a gente comprou hoje Tem certeza não Ornou, claro Tá ligando? Não, essa... Não, acho que não Só dá que tem que ajeitar uma As poltronas Tá ótimo É, em vez de ser reto meio que... É E é isso Nosso primeiro móvel Mas é costoso, não é não? Não é não? Não é não O moço nordestino veio trazer já tá... Ai, que feio fumar Aaaaah Dá tchau Meu amor tá indo embora Tchau Vou sentir saudade Quem que tá aqui, meu amor? Bom dia Gente, olha que coisa doida Eu dormi com a janela aberta O vidro pra entrar dentro E dormi aqui, que é o meu lado da parede, né? Aí eu acordo dormindo desse lado Que é o lado do Rodrigo E a janela fechada Será que eu sou sonâmbula? Acordei, fechei a janela, mudei de lugar de cama Gente Ou eu fui abduzida pela janela e voltei E me colocaram no lugar errado da cama É... São oito horas quase Ainda não são oito horas, mas já já Vou tomar café Hoje eu preciso ir pra Itapira Buscar um negócio E... De um trabalho Que foi pra casa do meu pai E... Gente, eu vou pro banho às nove E eu vou almoçar aqui mesmo E ir pra Itapira depois do almoço Olha que corrido Acho que eu vou gravar A noite ou antes de ir pra Itapira Preciso gravar um vídeo que não é meu rosto Então só mãos E olha só que coisinha mais linda Olha... É você É você mesmo Vamos tomar banho? Hoje eu tenho de banho Muito linda Para com isso Vamos tomar banho? Banho Você não gosta de banho, mas tem que tomar banho Olha essa coisinha Olha isso Olha que linda É o close dela Linda da mãe Bom dia Na casa nova E hoje eu estou com o arquiteto Jardineiro Marceneiro E o pintor que já chega Para fazer as medidas E eu estou aqui com a Eloá Fazendo as medidas E eu agora vlog Eu vou deixar É... Fala o seu Instagram aqui no vlog Do Youtube Eloá.arc De arquiteta Isso Ela fez as medidas Para a gente fazer todo o projeto De algumas coisas De decoração De cor Pintura Enfim Essas coisinhas assim Aí eu estou deixando ela ali no dia Enquanto isso Mais dentro Está aqui Também E está muito se definindo Algumas coisas Que estamos descartando De móveis planejados Porque algumas coisas travam a casa E eu... Por mim eu tirava vários móveis planejados Mas eu não sei se vai dar para tirar tudo Para... Onde que vai guardar isso, né gente? É muita coisa Mas aí eu já vou lá agora Vou resolver o que o Remo está fazendo lá Que caso, então? Que caso Itapiraense conhece todo mundo, né gente? Sim É... É... Ai... Porque o marceneiro ia ficar tentando ser de Itapira, né? Então se conhecem Vamos lá E aqui E aqui O basicamente Seria só Viemos aqui conhecer um restaurante do nosso condomínio Chama Emporio Alpha Eles entregam comida aqui também, eu acho Porque eu vi vários iFoods ali Enfim Não sabemos Mas olha só Sugestão do chefe Como chama? Steak Com risoto de rúcula E... Açafrão Açafrão E do meu bebê Um hamburgão She's baking E estamos aqui agora estreando esse lugar Olha a piscina ali Pra fazer natação Exercícios Gente, eu adorei esse ambiente Porque o pessoal já foi tudo embora A gente está almoçando tarde mesmo Gente, hoje é dia de resolver tudo Claro que ainda vai sobrar mais um pouco Parece que tem mais tempo e tem mais, né? Hum Ih, não tem caldinha esse Tudo bem, né? Isso que eu perguntei Olha quem bem encanta Olha gente, que fofo Eu fiz leite ninho com uva verde E coloquei duas Duas bexigas aqui de licuânio E agora eu vou passar na padaria Pra comprar um bolinho A velhinha está na minha bolsa E... Vai E pegar um salgadinho Alguma coisa É o que eu já falei Um monte pra vocês Eu nem falei, né? Que hoje é aniversário da minha mãe Ela faz 45 anos E eu estou lá no apartamento dela fazer surpresa Essa varia Dá uma olhada Eu vou passar na minha bolsa Sério? Eu vou passar na minha bolsa Sua mãe está brava Parabéns para você Sim Tá querida Muito bem Ai, você sabe gente Ai, você sabe Ai, mãe É só eu Só pra você Só pra você Só pra você Eu vou pegar todos os filhos Vai Ei Gente, você acredita em mim Gente, alguém viu a chave do negócio? É a chave, gente É só abrir a porta Pelo amor de Deus, só abrir a porta Alguém viu minha calça? Foi roupa, Rodrigo, pelo amor de Deus Né, Rodrigo A chave Ei Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 Não pode A sobra Pelo amor de Deus Eu pedi Eu pedi Eu pedi A gente fez toda uma operação Pra abrir a porta Muitos anos de vida Parabéns Gente Olha só Olha que lindo Olha que lindo Vocês são de costas pra mim Não vou se formar Beijinho de ninho com uma verde dentro Uau, beijinho de ninho O favorito do Daniel É uma gatinha da Nico Mostra Um lacinho pra você Pra vovó Daniel Bifinho Palabra mágica Ou seja Já me deu o contato deles Já é a noite Estamos vendo rios Filha, começa às onze Sabe que hora termina? Duas horas da tarde do outro dia Ah, tem rio que dura três dias, né? Não, não, mas essas tem sempre Oi mãe, dá um oi pro meu vlog Mãe, dá um oi pro meu vlog Ai mãe, tá cansadinha hoje? Não, cansadinha não Eu acho que você tá, você veio de São Paulo hoje? Não, é que a mamãe tá com os pontos ainda Antibiótico, né? Também acaba com o corpo Não, mas nem mais Até que dia vai ter antibiótico? Não, antibiótico é Paris O Rodrigo tá falando que a máscara dele tá com cheiro de alho e não comeu alho Gente, eu vou me despedir de vocês Porque como todos os vlogs dessa semana Eu estou, né? Com pó da raviola Todo, todo, todo E é isso, né? Vamos despedir, tchau Vocês viram, né? O fail da surpresa Mas depois ficou tudo bem Tchau Tchau, patoquinhas Até o próximo vlog Tchau Tchau Tchau